Olá, eu sou Michele Geberg, sou fundadora do Projeto Teamar. O funcionamento do Projeto Teamar é bem simples. Ele cria oportunidade, beneficia as pessoas com curso técnico gratuito, acolhe, né? E depois as pessoas passam a tecer, pode ser no próprio projeto, como podem, se for vontade de cada um, tecer em sua residência. Nós disponibilizamos a máquina, o fio, não há necessidade de nenhum capital de giro para o tecelão. Ele tem disponível toda a estrutura e toda a matéria-prima para que ele possa tecer. E ele também não precisa se preocupar com a venda do produto, porque o Teamar absorve essa venda. Então, ele teceu, ele já recebe por aquele produto que ele teceu. Ele não precisa aguardar o final do mês para o salário. Isso está gerando uma renda contínua, um incentivo para que ele teça mais. O Teamar nada mais é do que um benefício para toda a comunidade franciscense, né? Para toda a comunidade do Brasil. E nós produzimos tecidos maravilhosos, lindos, que são, inclusive, exportados para fora do país. E temos a imagem que nós passamos para fora do país, né? Do Brasil, como um projeto social que ajuda pessoas de vulnerabilidade social e que produz produtos maravilhosos. Nós estamos numa cidade turística linda, estamos representando muito bem nossa cidade e estamos fazendo bem para a sociedade de São Francisco, para os beneficiários diretos do projeto, para as suas famílias, para todos os envolvidos, indiretamente e diretamente. Então, hoje o projeto Teamar está consolidado, mas nós estamos com boas ideias, bons parceiros e com muitos projetos para expansão, para que possamos estar auxiliando e ajudando, abraçando mais e mais pessoas, beneficiando mais pessoas que estejam interessadas e necessitadas desse apoio que nós damos no projeto Teamar. Teamar começou em 2007. O planejamento dele ocorreu em São Paulo, com a tecelã Daniela Cristina Campos, aqui em Atenimento Eterna Gratidão. A Daniela era professora, é professora de tecelagem, e lá em São Paulo ela tinha uma tecelagem em funcionamento, chamada Cairosa. E os produtos já eram maravilhosos, lindos, né? E conhecendo ela, eu busquei informações de como funcionava uma tecelagem, porque eu tinha muito dentro de mim essa vontade de fazer um projeto social que pudesse beneficiar pessoas que estivessem em situação de risco social. Mulheres que sofreram violência doméstica, pessoas que estão com dificuldade de inserção no mercado de trabalho, que passam dificuldade financeira, e algo também que conciliassem até com pessoas que necessariamente tinham problemas financeiros, mas que de repente problemas psicológicos que pudessem encontrar no teatro uma terapia ocupacional. Isso veio a calhar com a tecelagem, né? E a Daniela me passou todas as informações de como uma tecelagem funciona, todos os próximos contras que ela teve conhecimento nos 12 anos de tecelagem que ela atuou. Baseado nessas informações que ela me passou, eu construí no papel o projeto Teamar. Passado as informações para o papel e desenvolvido uma formatação de como funcionaria a tecelagem Teamar, eu passei a protocolar o projeto em várias empresas no município de São Francisco do Sul. Uma delas se encantou com um projeto que foi a ArcelorMittal Vega, localizada aqui na cidade de São Francisco do Sul. Eu tive uma primeira reunião, apresentei o projeto lá, e passado um bom tempo, eles me chamaram que o projeto havia sido aprovado pela Fundação da ArcelorMittal e que o recurso estava disponível para a implantação do projeto. Então, em 2012, nós começamos a primeira turma do Teamar. Eram 12 mulheres, todas indicadas pelo CRAS, da Prefeitura Municipal, e lá elas ganharam o curso gratuito da tecelagem, ganharam a matéria-prima, toda gratuita, e de lá nós começamos a formar grandes tecelãs. No decorrer do projeto, nós acabamos acolhendo homens também, que se virem interessados, né, em ingressar nesse mercado. E também tivemos parceria com a APAI do município, que nos indicou alguns alunos e que hoje são grandes tecelões no projeto que a marca. Hoje é uma grande satisfação estar aqui contando essa história de sucesso, porque já são sete anos de patrocínio da ArcelorMittal. Eu cuido da parte de prestação de contas, a parte burocrática, a parte jurídica, né, eu sou uma advogada, tenho um escritório, eu atuo no meu escritório, mas a minha parte voluntária e social é feita toda empenhada no projeto Pé Amar. Meu nome é Marilena, eu conheci esse projeto através do CRAS, eu já estava no CRAS fazendo o curso. mas só que antes de começar, antes de conhecer, de saber desse curso, do projeto, eu fatava recicláveis na praia. Comecei a trabalhar desde o começo, né, do projeto. Então, já faz, até o dia já está fazendo, já está agora, já está sete anos, já está aqui, trabalhando, e é o sustento da minha família. Eu ensinei meu filho, né, um dos meus filhos que trabalha aqui, o Ezequiel, e aqui, a gente tira o nosso sustento, a nossa renda, o nosso, a gente, o nosso ganha-pão também, né. Além de ser uma coisa bonita, que eu gosto de fazer, acho lindo esse trabalho, né. Mas eu morava numa área de risco, e graças a estar aqui, eu consegui. Porque hoje eu tenho a minha casinha, graças a Deus, e graças a esse projeto. Moisés, te amo, aqui, Amar, cantão, te amo, gratuito. Nós estamos vivendo um novo tempo, no projeto Te Amar, com novas perspectivas, e muito positivas. Eu tenho só a agradecer a todos que confiaram, e que viram no projeto o seu potencial, e que estão todos arregaçando as mangas para que esse projeto evolua cada vez mais, e possa absorver, abraçar cada vez mais pessoas em situação de vulnerabilidade social. Muito obrigada. e que vai ser mais importante. Legenda Adriana Zanotto